Eu não vou passar a vida inteira Esperando que as águas se movam Eu não vou passar a vida inteira Implorando que homens me socorram Eu não vou deixar que as minhas limitações Me impeçam de crer no milagre Eu não vou deixar que o meu louvor Se esconda atrás da minha dor E pra sempre se calir Quando Jesus passar Eu vou me levantar Quando Jesus passar Eu vou adorar Quando Jesus passar Eu vou profetizar E em suas fontes eu vou mergulhar Mergulhar Eu não vou passar a vida inteira Esperando que as águas se movam Eu não vou passar a vida inteira Implorando que homens me socorram Eu não vou deixar que as minhas limitações Me impeçam de crer no milagre Eu não vou deixar que o meu louvor Se esconda atrás da minha dor E pra sempre se calir Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu vou me levantar Quando Jesus passar Eu vou adorar Quando Jesus passar Eu vou profetizar E em suas fontes eu vou mergulhar Mergulhar Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Quando Jesus passar A minha vida não será igual A minha casa vai ser transformada Meus sons que eu vou ressuscitar Quando Jesus passar Eu vou pregar com mais autoridade Eu vou amar mais, muito mais Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu vou adorar Quando Jesus passar Eu vou profetizar E em suas fontes eu vou mergulhar Mergulhar Quando Jesus passar Eu vou me levantar Eu vou adorar Eu vou profetizar E em suas fontes eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Mergulhar Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Legenda por Sônia Ruberti